Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, vocês sabem do que são feitas todas as coisas? Então pessoal, para isso responderemos a uma outra pergunta. O que é matéria? Ah, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Pessoal, vocês já viram coisas muito pequenas? Olha só, vou dar alguns exemplos. Uma bactéria ou milhões de bactérias? Um vírus ou milhões de vírus? Uma formiga? É isso aí, várias formigas. E não são só coisas pequenas, são coisas grandes também, objetos grandes. É! Como por exemplo, as roupas, os sapatos, ou até mesmo grão de areia, poeira. Computadores, o seu celular, o meu celular, a TV, o rádio. E vamos lá pessoal! Eu sou a Paula Santana e peço a vocês que curtam o vídeo. Inscreva-se no canal. Vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento com vocês. Mas será que existe algo muito pequeno que nós não conseguimos ver nem mesmo no microscópio? Ah, vamos ver? Vou falar de algo que é muito menor do que tudo que eu falei. Algo que não podemos ver, mas que existe. Os átomos. E você sabe me dizer o que são átomos? São minúsculas partículas. É isso mesmo. Que maravilha, hein? E eles são tão pequenos que para você ter uma ideia, em um único grão de areia existem mais átomos do que o número de folhas de todas as árvores do mundo inteiro. Você já deve ter ouvido falar que uma molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, não é mesmo? O átomo é a unidade fundamental da matéria. Tudo que existe é formado por átomos. Sim! Tudo que existe ao nosso redor. Tudo é feito por átomos. Minúsculas partículas, chamadas átomos. E esses átomos que compõem todas as coisas possuem o mesmo formato. Todos eles têm um núcleo e outras partículas menores, os elétrons, que ficam girando ao redor desse núcleo. E esse átomo é formado por um núcleo que contém neutros e prótons. E por elétrons que secundam o núcleo. Como eu já havia dito anteriormente. Já os prótons são partículas eletricamente carregadas. Os neutros, como o próprio nome diz, não possuem carga. Ou seja, são neutros. Os elétrons também são partículas eletricamente carregadas. Mas, eles podem se unir, ficando bem juntos e formando os materiais que conhecemos. Olha um exemplo fantástico aqui. O balão está cheio de gazelle. E é formado por vários átomos desse elemento. Sabe a água que nós bebemos? Aquela que a gente não pode viver sem? Pois é, a água, nós temos a molécula H2O, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E nós, isso mesmo, os seres humanos e todos os outros animais e os vegetais também, são formados por átomos. E os átomos podem se ligar de formas bem diferentes e formar vários tipos de moléculas. É por isso que existem tantos materiais com propriedades diferentes ao nosso redor, no mundo inteiro. E o que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos, sejam eles de elementos iguais ou diferentes. Vejamos um exemplo. O dióxido de carbono, o tal do gás carbônico lá, o CO2. Olha só, cada uma das suas moléculas é constituída por três átomos, sendo um de carbono e os dois de oxigênio, CO2. Então, um fenômeno químico, a tal da reação química, sabe? Seria explicado por uma reorganização de átomos. E as reações químicas são resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, modificando seu estado inicial. E vamos ver outros exemplos? Olha que interessante. Os pregos são feitos de vários átomos. O ouro é feito de vários átomos. E o ouro é um elemento químico e está presente na tabela periódica, representado pelo símbolo AU. E você, já ouviu falar na tabela periódica? Que nominho complicado esse, não é mesmo? Vamos ver? É essa tabela aqui, a tabela dos elementos químicos. Pessoal, e agora que você sabe o que é um átomo, vou fazer uma pergunta. Nós podemos tocar um átomo? E lá vai outra pergunta. Podemos tocar qualquer objeto? Ou tocar em alguém? Essa é uma resposta para o próximo vídeo. E é só clicar aqui em cima que você terá acesso a essa informação. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!